Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us Porém, hoje é um vídeo diferente, entendeu? Vocês estão vendo aqui que eu estou com essa galera maravilhosa Mentira Estou com essa galera linda e maravilhosa para jogar comigo a Among Us na vida real É a primeira vez que eu estou fazendo e sim, eu estou fazendo igual várias pessoas já fizeram Ou mesmo eu já participei de um vídeo de Among Us na vida real Então eu resolvi trazer aqui para vocês para ver se vocês gostam também Entendeu? Então é o seguinte, como que funciona a Among Us? Nós vamos ter 5 tasks ao todo no jogo que vão ser distribuídas ao longo de um cenário que a gente montou Teremos 5 jogadores como vocês estão vendo, sendo um deles o impostor Então o impostor pode ser o Thiago, pode ser a Natália, pode ser o Vini ou pode ser a Marina Que inclusive são os nomes dos... Ah, você é o senhor de cima E eu também posso ser impostor Então serão 4 tripulantes e o impostor Então só apresentando a galera que eu já apresentei sem querer Estou aqui com a Marina, estou aqui com o Vini, Natália e Thiago Estes são os participantes do jogo de hoje E é o seguinte galera, quem for impostor, só me deixa fazer testes Ah, eu só preciso fazer testes, eu quero jogar, eu quero jogar Se me matar de uma vez assim de início eu vou ter que ficar só assistindo É verdade Eu não gosto Se eu for impostor eu já estou avisando Não vou ter dó não Não vou ter dó não Ah, bom saber, bom saber Então ó, é o seguinte, temos aqui 5 papéis Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas tem 5 papéis aqui na nossa frente E agora a gente vai sortear, embaralhar aqui e vamos tirar pra ver quem vai sair com o impostor Então, quem vai começar? Eu Thiago e Samuel Então, quem quer começar? Eu Você, vamos lá, pega qualquer uma aí e mostra pra câmera lá Deixa a gente ver então, eu quero ser impostor Vai Ai meu Deus Agora é a minha vez hein galera Vai lá Agora eu vou dar uma mexidinha Esse Ih, já fez uma cara de impostora Cara de impostora já Nem ela viu Vamos ver Eu não vou ver, só vocês vão ver Como é que você vai jogar sem saber o que você é? Vou ler lá atrás Tá né, pode ir Marina, fica à vontade Oi meu Deus É agora, eu procurou dois É agora Se ninguém tiver saído com o impostor ainda É um de nós dois Só falta ter saído só o tripulante aqui Eu achei a Natália bem estranha, mas peguei o meu papelzinho e nessa rodada Eu sou o impostor Beleza galera, começamos aqui Eu já comecei, já tô procurando uma task Ó, o Vini já tá ali, tá todo mundo procurando task O Brenner tá ali Beleza, eu quero galera Procurar task difícil Por quê? Porque eu já acabo, já resolvo ela E eu tô olhando aqui em todos os cantos pra ver se tem task Porque eu quero fazer as tasks mais difíceis Pra já acabar com ela, já resolver E não ter tempo do impostor fazer nada Ó, tem gente aqui Tá cheia Tá, vou continuar aqui Vou ver se tem alguma task mais difícil pra eu fazer Bom, como vocês viram, eu sou tripulante Vamos ver aqui como é que tá a reação da galera Ó, a Natália tá ali fazendo task, né Ou pelo menos fingindo, né O Brenner tá aqui, vou sair de perto do Brenner Que eu não sei quem pode ser quem Então eu vou procurar alguma task pra eu fazer também O Thiago passou aqui Vamos ver se eu acho alguma task aqui Vamos lá Eu sou tripulante E tá difícil aqui Ó, essa porta aqui O Brenner passou ali, tem que ter cuidado A porta abre Vamos ver o que que tem pra lá Meu Deus Deixa eu ver pra onde ela vai Beleza galera Como vocês viram, eu sou impostor Eu tô andando pelo mapa Ó, como se eu estivesse analisando o local E, pera, eu acho que o Thiago O Thiago entrou pro porão Eu vou seguir Eu sou tripulante Vamos ver aqui o que que o Vini tá fazendo Olha só, a gente tá fazendo até esquema ainda Tô achando bem suspeito Tem uma porta aqui Vamos ver o que que tem lá embaixo Eu acho que ele tá sozinho Eu acho que ele foi sozinho Se ele estiver sozinho, eu vou aproveitar esse momento Deixa eu descer também Ele tá ali Eu acho que eu vou aproveitar Agora que eu acabei com o Thiago Eu tenho que fugir antes que alguém me veja aqui com ele Sozinho com o corpo Deixa eu fugir Calma Se eu voltar pra cá Pode ser que eu dê de cara com alguém Eu acho que, na verdade, eu vou pular esse muro aqui Isso, eu vou pegar um atalho É como se fosse o vent do Among Us Só um pouquinho diferente Por aqui ninguém pode passar Só o impostor Então eu vou aproveitar Nada aconteceu Tô aqui no porão Pelo visto ninguém me veio aqui ainda Deixa eu ver se eu acho alguma task Opa, opa O que é isso? O branco tá morto Eu reportei, gente Tá, mas Gente, eu tava fazendo a testa Eu tava quase acabando A testa era muito difícil Eu fui no porão O branco tava morto O que eu vim fazer? Ele foi no porão Eu fui no porão E encontrou o branco Não tinha ninguém lá Então você foi lá sozinha Gente, ninguém foi porque eu não quis, tia Ó, isso é o típico de quem mata e reporta Eu tava procurando o teto Confia Mas num lugar mais isolado Sinceramente, ó Eu vi a Natália Eu vi o Vini Não vi você Depois o branco amareceu morto Eu vou votar na Marina Gente, eu também vou votar na Marina Voto no azul Eu voto é no azul Marina É, já que eu vou sair de qualquer jeito Eu vou votar na Natália Porque eu não fiz nada Ah, eu entendi Aham Galera Eu não consegui acabar aquela task Aquela task Ele tá muito difícil de fazer Tá muito complicado Então eu vou procurar outra task pra fazer Eu tenho um planejamento aqui Que é ganhar fazendo as tasks Eu vou fazer todas as tasks Quando completa todas as tasks A gente já ganha Inclusive, galera Acabei de achar uma Olha só Isso aqui é a task do boliche Então eu tenho que pegar todos os pinos E colocar eles em pé Beleza, galera Vamos lá Fazer essa task aqui Eu tenho que colocar Três aqui E três aqui Galera A Vini tá olhando demais Eu tenho que acabar essa task rápido Meu Deus do céu Eu vou correr Bom, a Natália se eu correr Deve tá com medo de mim Achando que eu sou impostor Então Vou fazer task também Olha, tem uma task aqui Acho que é a task da garrafa Vou fazer task também Pra gente poder ganhar no task Pelo menos assim Então já vou começar fazendo isso daqui Bom, vou fazer essa task aqui Essa task tem uma garrafa Provavelmente deve ser Encher a garrafa, né? Então já vou colocar a mangueira aqui Nossa Meu Deus do céu O que o Brenner veio fazer aqui? Meu Deus do céu O Brenner toda hora tá passando aqui Bom, garrafa cheia Task concluída Vamos procurar mais uma task pra fazer Pra gente ganhar nas tasks, né? Deixa eu ver aqui a Natália O Brenner tá atrás O Brenner tá muito estranho Deixa eu ver Se é uma task É uma task Vou fazer também Essa aqui provavelmente deve ser Juntar os lixos Deixa eu ver aqui Beleza Vamos lá Tá, galera É o seguinte O Vini quase desconfiou que era eu Só que Eu vi a Natália voltando E decidi não matar ele ali Caraca Caraca Alguém fez a task do boliche Eu vou sabotar Vou sabotar essa task Pra evitar que eles ganhem por task, né? Porque se eles completarem todas as tasks Eles vão ganhar Beleza, galera Agora eu acho que eu vou procurar Lá embaixo Task pra fazer Porque eu quero ver se tem task lá embaixo Que não fez ainda Beleza, galera Agora eu vou procurar a task aqui pra fazer Meu Deus do céu Aqui é bem escuro, né? Vou sempre olhar ali pra escada Pra ver se não tem ninguém vindo Eu acho que tem uma Achei Galera, tem uma task aqui Se eu não me engano É jogar três bolinhas dentro daquela cesta ali Vamos ver se eu vou conseguir direitinho, né? As bolinhas estão aqui Vamos lá Primeira tentativa Galera, é muito difícil Parece fácil, mas é difícil Galera Eu tenho que conseguir Vamos ver se tem alguém vindo Ninguém vindo Beleza Primeira 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 foi Beleza Só falta duas Ai meu Deus Segunda Segunda Nossa Quase Ai galera É muito difícil Foi Galera Acabei Galera Task Task concluída Com sucesso aqui embaixo E agora Se eu não me engano Só falta uma task Pra eu fazer Vocês lembram aquela task Das letras Que eu fui interrompida Então agora eu vou voltar lá Porque a gente precisa ganhar esse jogo É a minha última task Beleza Galera A task é aquela ali Galera Então vamos lá Vou continuar aqui fazendo essa task Pra gente concluir ela bem rápido Galera A Natara tá fazendo muita task E eu acho que eu só preciso matar mais uma pessoa Pra eu poder ganhar Eu vou aproveitar Que ela tá aqui escondida Matei Ahahaha Aêê пред 할 é o �elo Eu documents Eu te mando Ele quer ver Entra o advogado Eu só não tinha ninguém lá Vê Chegou pra cá Pra galera te ver Olha lá galera Gente Abre já era Eu estava fazendo a task Muito estranha Eu estava fazendo a task da água, por nada ele chegou atrás de mim, olhou, voltou, falei... Aquela hora eu quase ia te matar, só que aí eu senti que a Natália poderia chegar atrás, falei, não, vou voltar pra trás, porque eu só precisava matar um pra ganhar o jogo. O Breno chegou todo assustado, falei, o que tá arrumando? E eu com medo, enfim, o tempo todo, achei que era pra você. Poxa, eu tava... Oh, meu Deus do céu. Gente, ó, é o seguinte, eu amei jogar esse jogo, eu fui impostor e eu ganhei. Não, eu confesso, você foi um bom jogador. Eu falei, foi bom jogador. Foi bom jogador. Foi bom jogador. Foi bom jogador. É o seguinte, se vocês quiserem que eu trago a parte 2 de Among Us da Vida Real, deixa bastante like, tá? Se tiver muito like, eu trago a parte 2. Posso trazer até com outras pessoas aqui no canal. Então, não deixem de dar o like e não deixem de se inscrever no canal também se vocês não forem inscritos, né? Pra vocês não perdem. Eu tenho um vídeo que eu posto aqui pra vocês. Tem muito vídeo, muito top. E eu posto vídeo todos os dias, sem exceção. Fechou? Então é isso. O canal do Vini tá aí na inscrição. O canal da Natália tá aí na inscrição também. E é isso, galera. Um beijo e... Tchau! Tchau! Tchau!